Santa Catarina está entre os mais importantes estados produtivos do Brasil e é destaque em várias cadeias. No ano passado, o valor bruto da produção catarinense, somado às exportações, alcançou um novo recorde com 61,4 bilhões de reais. O valor bruto da produção agropecuária cresceu quase 14% em Santa Catarina. Suínos, frangos, leite e bovinos são responsáveis por 55% do valor registrado em 2022. Nós temos aumentado a nossa produtividade sem aumentar em grande parte a área daquilo que nós temos. Nosso volume é muito importante para a exportação do estado. Nos últimos dois anos, acessamos alguns mercados que até então não eram passíveis de acesso e só nós conseguimos acessar, como por exemplo, olhando para a suinocultura, estamos falando Canadá, Estados Unidos, México, Coreia, Japão. Nas lavouras, cresce o número de produtores que trabalham com agricultura regenerativa. Em Faxinal dos Guedes, no Oeste, a propriedade investe em robusto sistema de cobertura de solo no inverno. Esse modelo de agricultura, ele atende às demandas futuras da sociedade, onde o produtor não vai ser apenas um simples produtor de alimentos, de carne, de fibra, de leite, de grãos. Ele vai ser um promotor de serviços ambientais. E vou além, é um promotor de saúde vegetal, saúde animal e saúde humana. Em um modelo que converse melhor com a natureza. Santa Catarina é um estado diverso. Nessas terras, as lavouras de grãos, fruticultura, produção de proteínas animais e até a produção na água constroem a economia do estado. Nos grãos, milho, soja, arroz e trigo somam 6,8 milhões de toneladas. É o maior produtor de maçã, com 570 mil toneladas. O maior produtor de cebola, com 514 mil toneladas. Nas proteínas, é líder em produção de suínos, com 17 milhões de animais no ano passado. E vice-líder em aves, tendo exportado mais de 1 milhão de toneladas. Ainda se destaca em maricultura e aquicultura, que somam mais de 11 milhões de toneladas. Para Florianópolis, a questão da ostra, principalmente, somos o maior produtor de ostras do Brasil. Santa Catarina também é o maior produtor de mexilhão do Brasil, com a produção concentrada em palhoça. Também somos o segundo maior produtor de trutas do país, no Planalto Serrano, com a produção concentrada naquela região. E somos o quarto maior produtor de tilápia do Brasil também. Conforme a síntese anual da agricultura de Santa Catarina, divulgada pela EPAGRE, as exportações também bateram recorde no ano passado. Foram enviados ao exterior 7,5 bilhões de reais, uma alta de 8,5%. O agronegócio respondeu por cerca de 64% das exportações do Estado. A agricultura familiar também tem grande importância, com setores desde a produção para agroindústrias, passando pelas hortaliças e frutas. Se olharmos toda a área de produção agropecuária, não chega a 20% do território em produção agropecuária, e transformar isso em quinto produtor de alimentos no país, é porque a parte de produção, o conhecimento, a tecnologia, o aproveitamento daquilo que tem disponível nas propriedades faz com que nós tenhamos essa referência. E aí